Cansei de ficar sozinho No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão, mas diga assim Fui durão, fui complicado Fiz do detrado E agora eu venho aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que sou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão, mas diga assim Foi durão, foi durão Foi durão, fui complicado Fiz do detrado E agora eu venho aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho aqui E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes E agora eu venho aqui bater Na sua porta Por Deus eu venho aqui bater Por Deus eu juro Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes Por Deus eu venho aqui Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu lhe dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar que você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Teu nome Eu vou ficar no vestu triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar Saudade vai chamar teu nome Teu nome Eu vou ficar no vestu triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Teu nome Eu vou ficar no vestu triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Eu tentei encontrar a saída Te tirar de vez da minha vida Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Eu pensei que com outra pessoa Eu pudesse ficar numa boa Mas não tem jeito não 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 Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a flor não E eu rolo na cama sem sono Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Não posso negar que eu te amo Vem a noite Vem a noite é maior O abandono E eu rolo na cama sem sono Mas não tem jeito não 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 Te procuro na casa vazia E viajo numa fantasia Mas não tem jeito não 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 Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a solidão Não posso negar que eu te amo Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado Coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade Da mulher que amo Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou Tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela Quem sou eu Quem chora por ela Quem sou eu Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sonha por ela Quem sou eu Quem sofre por ela Quem sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado Peito sufocado Coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade De saudade da mulher que amo Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou Tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela Quem sou eu Quem chora por ela Quem sou eu Quem morre de amor Quem morre de amor Por ela sou eu Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu Quem sofre por ela, quem sou eu Quem faz amor por ela, não sou eu Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo, lutei por você Já chorei aqui trancado neste apartamento E a saudade infernizando tudo no meu pensamento Já virei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso deste amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite A noite apenas cuida de mim Dá um beijo, faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso A erva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim Vem que seja uma noite Apenas cuida de mim Dá um beijo, faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A erva do meu paraíso A erva do meu paraíso A erva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Vem cuidar de mim Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem CD Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Cor de um anzol Olhos de lua Corpo de fora o prazer Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não ligo Só você Nos seus olhos tem o brilho Do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Mina de brilho Minas de brilhante ouro Onde eu morro no caminho A procura de um tesouro A procura de um tesouro Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Cor de um anzol Olhos de lua Olhos de lua Corpo de fora o prazer Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não ligo Só amo você Corpo mais quente que o perigo Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Cor de um anzol Olhos de lua Corpo de fora o prazer Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não ligo Só amo você Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não ligo Só amo você Olhos de lua O sol chegou Tão atrevido Tão atrevido penetrando na cantina Eu posso ver Eu posso ver Todo seu corpo descoberto linda, linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Suavemente Beijo seu rosto Para não te aguardar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no transe flagitado Eu sou tu Todos os meus pensamentos Estão com você O retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Beijo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no transe flagitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No seu rosto No retrovisor Eu vejo Não sou eu que amanheço Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço A noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela De outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com seu carinho E eu aqui sozinho Com minha solidão Quem dorme ao lado dela Não sou eu Dono dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor Quem faz amor Com ela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ame Mais do que eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu Quem faz amor Quem faz amor Não sou eu Que amanheço Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço A noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela É outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com seu carinho E eu aqui sozinho Com minha solidão Quem dorme ao lado dela Quem dorme ao lado dela Não sou eu O dono dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor Com ela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ame Mais do que eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu Não sou eu Dono dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor Com ela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ame Mais do que eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu Dono dos sonhos dela Não sou eu Dono dos sonhos dela Quem faz amor Com ela Não sou eu Não sou eu Quem dorme ao lado dela dela Deitei junto com ela Numa cama de capim O céu foi testemunha O céu foi testemunha Que ela se entregou pra mim A lua nos olhava Chegou mesmo a nos tocar Sentindo o cheiro dela Só um Deus pra não pegar Meu corpo transpirar Meu corpo transpirava Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Meus sonhos seriam pra sempre A realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso O corpo transpirava De repente era amanhã Dois corpos tão ardentes Com frescor de hortelã Com frescor de hortelã A brisa que passava Se fazia de lençol Fiquei fisgado nela Como um peixe no anzol Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Aberta pro paraíso Meus sonhos seriam pra sempre A realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura E de paixão Como um anjo Encanto e sedução Encanto e sedução Doce aventura Hum, que loucura Você desabrochando No meu coração Linda menina Com um olhar Com um olhar Imocente Malícia Desejo E tentação Que me cobre De amor E carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjos A luz do sol Tá me acordando Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho De sermos só Você e eu Linda menina Vou olhar Com um olhar Inocente Malícia Desejo E tentação Que me cobre De amor E carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjos A luz do sol Tá me acordando Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho De sermos só Você e eu Anjos Anjos A luz do sol Tá me acordando Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho Quero seguir vivendo um sonho De sermos só Você e eu Hoje é o fim de provar A saudade A saudade Era demais De falar do meu amor Se me deis Deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Um beijo sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade A saudade Era demais De falar do meu amor De me deis Deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor? Por que? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga Diga Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce Amada A minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce Amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida O que é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Você é minha luz Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você Não sei andar sozinho Sou tão dependente Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem e querer Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem e querer Ai 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 Ai, 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 esse amor não vai ter fim Você minha luz estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Não vai ter fim Ai, 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 esse amor é forte mais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Amém Sou louco pelo mel da sua boca Não quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado Dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão que em tua porta Um gostar fora de moda Minha busca e solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo sim Te amo sim Te amo sim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal Com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Coração carente Quero me enlouquecer Preciso 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 de você Preciso de você Quando acordar-te E tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a conta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, dispensa o café Pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Se ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar 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 A CIDADE NO BRASIL